Agora aqui na Gustavo Pires de Andrade, onde tem uma ciclovia, aí a ciclovia. Mas eu faço um desafio a qualquer um aqui na Vila Prudente, de achar um ciclista, um que tenha percorrido essa ciclovia desde que ela foi construída. É assim dia e noite, um deserto. Essa é uma das ciclovias que tem que ser retirada aqui da nossa região, da Vila Zelina. Gustavo Pires de Andrade, e segue para lá. Nada, deserto. E é assim todo dia, todo ano. E ainda nada foi feito, faltou vontade política de resolver esse problema aqui na Vila Prudente. Vamos ter vontade política e acredito que o prefeito Bruno Covas tem interesse, claro, em que isso seja resolvido o mais rápido possível. Portanto, mãos à ação, mãos à obra. Vamos resolver essa questão do sistema cicloviário aqui na Vila Prudente. Está aí, no deserto.